Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. Confira a agenda deste final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira e início do final de semana, a noite da Planet Dance será de muita festa com a Sexta Mix. Damas liberadas até a meia hora. Venha curtir a noite de muita festa na Planet Dance. No sábado no Parador Club, a noite será dedicada ao melhor da música brasileira. O cantor Marcelo Duane, direto de Florianópolis. O sindicato baile será da mulherada com a banda G1 de Camacuã. Mulher até a meia-noite não paga ingresso. Na Planet Dance, o sabadão será de Open Bar, um Open de vodka e energético a noite toda. Damas apenas R$10,00 e eles R$20,00 até a uma hora. E no domingo, desafios são os meets no primeiro desafio Mountain Bike Costa Doce. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita.